Nós faz a proposta, nós dá o que elas gostam Um beijo, um cheiro, puxão de cabelo Se perde, nós faz, se manda, nós vão No meio do mar, que tudo acontece Engraçado por você falando, tá achando que eu tô te enganando Só um minuto vai imaginando, eu e você e oceano cruzando Lá na lancha em alto mar Nós cortando onda, tu sentando na onda Carinha de santa, mas a mente malandra Toma, 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 malandra Carinha de santa, mas a mente malandra Lá na lancha em alto mar Nós cortando onda, tu sentando na onda Carinha de santa, mas a mente malandra Toma, 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 malandra Carinha de santa, mas a mente malandra Nós faz a proposta, nós dá o que elas gostam Um beijo, um cheiro, puxão de cabelo Se perde, nós faz, se manda, nós vão No meio do mar, que tudo acontece Engraçado por você falando, tá achando que eu tô te enganando Só um minuto vai imaginando, eu e você e oceano cruzando Lá na lancha em alto mar Nós cortando onda, tu sentando na onda Carinha de santa, mas a mente malandra Toma, 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 malandra Carinha de santa, mas a mente malandra Lá na lancha em alto mar Nós cortando onda, tu sentando na onda Carinha de santa, mas a mente malandra Toma, 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 malandra Carinha de santa, mas a mente malandra